Música Perdido em um terror oculto e medonho Tentando entender se é realidade ou se é sonho A luz do amanhecer não quer chegar Só essa linterna é o que vai me guiar Esse pesadelo vai me consumir E não vai ter fim As memórias me adormentam Vejo o alvo a se mover Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 O peixe adentrando dentro do seu quarto Olhe sua voz e para todo lado Porque se não olhar estará acabado Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Os corredores não são mais seguros de fato Negócios que não saem hoje a minha mente Só me tentam como uma criança inocente A minha sanidade eu estou perdendo E o tempo que não passa me enlouquecendo Porque voltaram pra me atormentar Aquele passado não devia voltar Volto a me lembrar da dor que eu senti Que eu senti Venha ver o que lhe espera Que cara se for capaz Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 O pesadelo entrando dentro do seu quarto Olhe sua voz e para todo lado Porque se não olhar estará acabado Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Os corredores não são mais seguros de fato Negraços que não saem mais da minha mente Só me perturbam como uma criança inocente Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 O pesadelo entrando dentro do seu quarto Olhe sua voz e para todo lado Porque se não olhar estará acabado Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Os corredores não são mais seguros de fato Negraços que não saem mais da minha mente Só me pergunto como paciência שהi meu terço O Rossi O Robin é um laugh Obrigado.